E a gente já começa esta edição falando sobre a movimentação na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. Antes da votação de emendas importantes, os deputados aproveitaram o último dia antes do recesso parlamentar para se despedir. O clima foi de despedida. Muitos deputados deixam a Casa Legislativa para assumir outros cargos. E tem ainda aqueles que não conseguiram se reeleger. E eu cumpri o dever. Mais da metade da casa foi renovada com o resultado da última eleição. Quem fica tem uma expectativa positiva para o ano que vem. Eu, como sendo a única mulher neste mandato, tenho a esperança de que com mais mulheres aqui no parlamento, a gente possa brigar para que os mamógrafos funcionem no interior, para que a gente tenha mais delegacias da mulher, para que as mulheres possam sair nas ruas de Manaus sem o pavor que a gente tem hoje de andar nas ruas. Nos bastidores, ainda não é possível montar um cenário definido de quem se torna base governista ou oposição. São poderes harmônicos, mas independentes. A Assembleia Legislativa não é puxadinho do governo. Então, cada um fazendo seu papel, o executivo fazendo seu papel, o legislativo também não obstruindo as ações do governo. Quem vai ganhar isso é a sociedade, de forma diferenciada. A presidência da Assembleia também segue indefinida. Apesar de alguns nomes terem surgido indiretamente, não há confirmações. A disputa só deve ser oficializada na primeira sessão do ano que vem, prevista para fevereiro de 2019. Recesso longo esse, hein? No fim da tarde de hoje, os deputados estaduais aprovaram a Lei Orçamentária Anual, que vai nortear os gastos do governo do Estado em 2019. O orçamento previsto é de R$ 17 bilhões. 25% desse valor vai para a educação, 18,9% para a saúde. Também foram aprovadas 717 emendas, isso mesmo, 717 emendas ao texto original enviado pelo atual governador Amazonino Mendes. Entre essas emendas está a destinação de recursos para a duplicação da rodovia AM-010 e o pagamento de R$ 35 mil para cada família atingida pelo incêndio no bairro Educandos, na noite de segunda-feira. Hoje, o governador eleito, Wilson Lima, anunciou mais seis nomes para integrar a equipe de governo. Nassi Gás assume o professor da UEA e doutor em Engenharia Civil, René Lévi-Aguiar. Ele também já teve cargos públicos em outros governos. Na pasta da assistência social, o nome indicado foi de Márcia de Souza Sado, que é funcionária de carreira do município. A FAPEAM vai ter como diretora-presidente Márcia Perales, mestre e doutora em serviço social. Ela também foi reitora da UFAM de 2009 a 2017. Já Flávio Cordeiro Antony Filho fica com a Agência de Desenvolvimento Sustentável. Graduado em Direito, atualmente é chefe jurídico da Seminf. O IPAAM será presidido por Juliano Marcos Valente de Souza, que foi superintendente do IFAM e subcoordenador do Prozamin. Marcos Apolo Muniz de Araújo assume a Secretaria de Cultura. Ele foi servidor da pasta por 15 anos como coordenador técnico de eventos. E tomou posse hoje a nova procuradora do Ministério Público do Amazonas, Silvia Abdala Tuma. A nova procuradora vai ocupar vaga deixada há mais de um ano pelo procurador Hamilton Saraiva, promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Silvia Tuma foi promovida por merecimento depois de disputar a função com 15 concorrentes. O governador eleito Wilson Lima participou da cerimônia e defendeu a relação do novo governo com o Ministério Público para alinhar procedimentos de trabalho. Em discurso, Silvia Tuma reafirmou o compromisso de continuar trabalhando para fortalecer as ações do Ministério Público aqui no Amazonas. Depois do intervalo, a gente fala sobre a greve dos rodoviários. Não sai daí, daqui a pouco, o Acrítica na TV está de volta. Até já.